Olá pessoal! Olá! Hoje nós estamos em um lugar inusitado, né Gustavo? É, voltamos em Brasília! Voltamos em Brasília? Voltamos em Brasília! Você gostou tanto assim de Brasília? Gostei! Pois é! Saímos de Alto Paraíso de Goiás e estamos aqui novamente na Concha Acústica. Por que, Gustavo? Meu pai vai para São Paulo. O que o seu pai fez? Abandonou a gente, né? É. Estamos largados? Estamos. Não, pessoal, o Jorge teve que ir a trabalho resolver algumas coisas lá em São Paulo e lá em Alto Paraíso eu gostei, porém aqui na Concha Acústica eu achei que era bem mais seguro e aí eu falei para o Jorge, então volte os duzentos e poucos quilômetros, porque aqui eu fiz muitas amizades você também, né Gustavo? É. Conhecemos muitas pessoas aqui na Concha Acústica e eu me senti mais segura então eu pedi para ele que retornasse, deixasse a gente aqui na Concha e ele fosse resolver o que tinha que resolver e estamos aqui há alguns dias, mas logo, logo o Jorge já retorna. Bom, não tinha o que a gente mostrar porque a gente já mostrou muita coisa aqui na Concha Acústica, a única coisa diferente é que eu dei banho no Ozi porque fazia muitos dias que o Ozi não tomava banho, né Gustavo? É. Aí o Ozi agora está todo feliz porque ele fica solto à vontade e estamos muito bem. Bem, foi uma coisa bem inusitada a gente não imaginava que a gente ia voltar aqui para Brasília. Se soubéssemos que nós iríamos ter que retornar para quem acompanha o canal sabe que a gente fez uma biópsia na pata do Ozi e essa biópsia foi mandada para cá, para Brasília. Se a gente soubesse, não tinha nem feito a biópsia teria feito aqui mesmo. O Ozi, ele está bem, pessoal, vou mostrar para vocês. Está bem até demais, né senhor Ozi? Está aqui, dormindo, tranquilo. Já acordou hoje logo cedo, aí eu abro a porta e ele sai e anda, e anda, e anda Ele ama. Nossa, ele fica muito feliz quando a gente solta ele, que tem um lugar assim onde ele pode ficar solto A pata dele, pessoal, está perfeita. Graças a Deus não cresceu mais caroço só que a gente ainda não tem a resposta, porque a biópsia ainda vai demorar conforme o veterinário falou, até 30 dias. Já deve ter passado uns 10 meses. Mas ele está tranquilo, anda bastante, não reclama, está feliz, né Ozi? Só está cansado, né? Depois eu vou lá fora mostrar um pouquinho para vocês, apesar de que vocês já conhecem aqui a concha acústica, mas eu irei mostrar novamente. E aqui está um sol muito forte, né Gustavo? É. Nossa, está bastante calor, pessoal. Eu acordei ontem com um negócio aqui no meu olho que eu não sei o que é Eu creio que deve ser um terçol, porque ao piscar já até ficava dolorido aqui no cantinho do olho Aí ontem à noite eu fiz uma compressa, né, de água morna. Hoje já está até melhor, mas não sei se é um terçol não sei o que é, mas está melhor. E agora a gente vai fazer o que, Gustavo? Almoçar. Almoçar. Estou morrendo de fome, e você? Também. Você vai fazer o almoço para mim? Não sei, vai ser almoço. Não sabe? Não. Vou te ensinar. Aí você vai fazer? Vou. Hum, será que o Gustavo dá conta, pessoal? Dá, né? É. Você sabe fazer alguma coisa de comida? Sei. O que você sabe fazer? O arroz. Gustavo sabe fazer arroz e feijão? Menos. Menos, mas sabe. A mãe já ensinou, não? Já ensinou? Já. Como que faz? Fala para eles. O arroz? O feijão. Poiava e feijão. Poiava e feijão. Poiava e feijão. E sal. Pronto, né? É. E coloca para cozinhar? É. E o arroz? Também. Com alho. Também. Com alho. E pronto, né? É. É fácil? É. Então você vai fazer agora? Tô. Então vamos lá. E aí, mãe? Já está com fome? Ai, Gustavo, eu estou quase desmaiando. Você já fez o almoço? Já. Com certeza. Nossa, Gustavo. Então você preparou o almoço? Já. Eu comprei o almoço. Você comprou o almoço? É. Ah, Gustavo. O que a gente vai ter de almoço? Camarão. Com quem? Mel. Molho de mel, né, Gustavo? Molho de mel. E aqui é o quê? Alface. E também um arroz com champignons. Almoço. Então quer dizer que você comprou o almoço, você não fez? Ah. Tem vergonha não? Não. Então vamos almoçar? Vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, foi boa a sua viagem? Que cansativo. Olha. Ai, ai, senhor. A minha vida que é melhor. Bem, pessoal, o Jorge chegou e ele não consegue parar. E ele já inventou um serviço aqui. Ele está fazendo um rodízio aqui nos pneus do Pipoca. A cada 5 mil quilômetros, ele faz esse rodízio. Aqui, ó. Já tirou ali. Já está vindo pra cá. Ó, quem está ajudando ele? E aí, Gustavo, está trabalhando bastante, hein? Você acha que está certo isso? Seu pai chegar e botar você pra trabalhar? Não. Não? Mais ou menos? É. Quem está trabalhando mais, você ou ele? O que é ele? Ele? Quem que está mais rápido? Eu. Eu ouvi falar que você está mais rápido que seu pai, hein? Pois é, né? Aqui, ó. O desgaste do pneu fica tudo por igual. Aí fica tudo... Fica bom, né? Fazer esse rodízio. A habilidade é maior, né? Normalmente, o da frente, ele desgasta meio chanfrado, né? Porque a estrada não é normalmente caída pra um lado. Uhum. Então, aí... E sempre o do lado de lá desgasta mais pra um lado do que pro outro, né? Uhum. Aí, ó... Trocando, ele sempre vai ficando paralelo. Vai gastando por igual. E já deu 5 mil quilômetros? É roda, viu? Doacente. Agora só tem que lavar a roda, né? Porque a roda tá feinha, hein? Quem vai lavar essa roda, Gustavo? Isso aí. O que que você acha? Vai. Não. Vamos aí. A minha mãe acha. Ah, tá. Ela só tá filmando, né? O que que você acha? Bom. O que que você acha? Quem deve ir? Eu voto na mãe. E você? Vamos aí. Ixi, ganhou. Vou fazer paroímpar. Gustavo, e o outro lado não vai tirar, não? Vai. Vai? Tirou. Já tirou? Já. Nossa, mas vocês tão rápido, hein? Eu cochilei, já era. Parabéns. Bem, o Jorge já quer deixar tudo pronto, que amanhã cedo nós iremos embora. Né, Gustavo? Vai. Vamos embora mesmo? Vamos. Cansou de ficar aqui? Eu sei. Depois de vários dias que a gente ficou aí largado, né? É. Largado? Você quem quis. Você que deu preferência aqui. Foram umas pequenas férias, pessoal. E aí, já terminaram de descartar o esgoto? Olha a cara do Gustavo. Já terminou, Gustavo? Hã? Terminou de jogar o esgoto aí fora? Terminei. Foi difícil? Não. Facinho, né? É. Já lavou a mangueira. Ainda bem que tem esse lugar próprio pra isso. Bem, eu acho que agora a gente vai pegar a estrada pra valer. E agora o Gustavo está doidinho pra chegar lá em Tocantins. Bom dia, gente. Já tomaram café da manhã? Bom, nós já estamos se preparando pra tomar o nosso café da manhã. E aqui como é um local bem seguro, todo dia de manhã a gente acorda e solta o Ozzy pra passear à vontade. Nada bom isso. Olha só a situação desse cachorro. Meu Deus do céu. Ai, senhor. Mas tudo bem, né? O importante é que ele fica muito feliz. Aí a gente acaba deixando, se sacrificando. Né, Ozzy? É um verdadeiro vira-lata esse cachorro. Né, Gustavo? É. E aí, Gustavo? Já está preparado? Já. Pra quê? Pra ir embora. Nossa, o Gustavo está numa felicidade. Já acordou sorrindo, né, Gu? É. Então, pegar a estrada. Jorge também já chegou. Já está. Ah, ontem eu estava bem cansado, né? Mas já tudo dentro do acordo. Que hoje, cedo, a gente rapava fora. Né, Gustavo? Se eu falasse pra você que a gente... Pra sair ontem, acho que você tinha saído, né? Não, ontem não. Ontem eu estava cansado. Olha. Mas já deixei tudo certinho, né? Já, já. Só tomar café e pegar a estrada. Mas vocês são muito apavorados, meu Deus. Eu não sei o que a gente andou fazendo aí, mas com certeza ela deve ter aprontado, né? Mas... Não, oxi. Não. Mas não sei se o pessoal está entendendo, mas... De onde nós paramos, né? Que a gente estava lá pra cima. Pra Goiás. Alto Paraíso de Goiás. E acabamos voltando aqui pra Brasília, pra Cíntia ficar mais tranquila aqui com o pessoal que ela... Fez amizade, né? Fez bastante amizades, né? Então, agora a gente vai voltar lá pra aquele ponto de novo que a gente estava. Só que eu vou tirar direto, já falei pra Cíntia, né? Ela só tem que decidir a cidade, porque a gente não quer ficar na mesma cidade que nós já tínhamos ficado, né? Ficamos bastante dias lá. Então, agora vamos parar e... Mas em uma outra cidade e um pouquinho mais distante de onde a gente estava, né? Senão, essa viagem vai e vem aqui, ó. Só nesse mesmo lugar, né? É, e a gente tem que conhecer novos lugares, novas pessoas, né? O Brasil é tão grande, pessoal. Então, vamos tomar nosso café, né, Gustavo? Pela primeira vez, o Pipoca aí, ó, ficou com a roda quadrada aqui, ó. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. E eu cuidei bem do Pipoca? Não. Eu não ouvi o que eu ouviu, ouvi? Eu deixei uma tarefa pra ela e ela não cumpriu uma tarefa. Sabe o que o Jorge falou de mim, pessoal? Que se deixasse uma tartaruga pra mim cuidar, a tartaruga iria fugir? Uma só, pessoal. Não, é porque eu achei que não tinha necessidade de ligar o veículo. Foi isso, mas deu certo. Depois, quando você chegou, bateu na chave e o veículo pegou. Ela não, mas o Gustavo, né, eles ficam usando a bateria do carro, né? E eu acho legal isso aí, porque tá aí, né, o carro tem duas baterias, né, e pode ter a possibilidade de usar, né, só que a cada três dias, assim, dá uma ligadinha no carro, né? Ah, mas tá tudo ok, pessoal. Não, ok, tá. Não teve problema, né, mas... Vamos tomar café, pessoal. Bem, pessoal, mas antes da gente ir embora, eu pedi pro Hernani pra gente filmar a casa dele novamente. Porque, como vocês sabem, eu perdi meus arquivos e acabei perdendo algumas filmagens referentes a alguns motorhomes que tinha aqui no encontro de motorhome na Concha Acústica. Então, esse eu vou conseguir regravar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.